Toda vez que um episódio novo vai ao ar, a gente que assiste aqui fica naquela expectativa de ver as dramáticas transformações de vida que os pacientes de quilos mortais acabam sofrendo aí com a ajuda do Dr. Now e toda a sua equipe. E mais do que isso, a gente fica também na curiosidade de saber o que aconteceu com eles após o programa. A gente já fez aqui a parte 1, a parte 2, vocês gostaram bastante, e por isso a gente resolveu trazer então a parte 3 da nossa série de vídeos aqui do que houve com os pacientes, então, de quilos mortais. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. Quando assistimos aos pacientes de quilos mortais, conseguimos ver tanto histórias que parecem contos de fada como algumas histórias que parecem mais filmes de terror, né? A história de Sarah contém então os dois gêneros que mostram o quão única foi a sua jornada. Quando a sua história começou, a Sarah, com apenas 24 anos, já pesava 291 quilos e precisava de ajuda então para fazer basicamente tudo em sua vida. A nativa de Ohio foi para o Texas para poder se encontrar com o Dr. Now e foi mostrado que a sua caminhada não foi nada fácil. Neely, ela teve um momento difícil no programa, inicialmente lutando para poder seguir o plano do doutor, mas apesar do começo difícil, a Sarah atingiu suas metas iniciais e obteve a aprovação do médico para poder fazer a cirurgia. Eu fiquei muito feliz com o progresso que a Sarah fez. Ela mostrou que está disposta a parar de inventar desculpas e que consegue se esforçar. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Durante um período de dois anos, a jovem conseguiu perder mais de 135 quilos, como foi mostrado em seu episódio de acompanhamento. Eu já tomá agro bastante para me pesar em balanças comuns. Por isso sabia que estava perto dos 90 quilos e fico feliz com o resultado. A sensação é muito boa e eu nem consigo lembrar da última vez que estive tão magra. Ela até que começou a se sentir mais confiante sobre si mesma e estava até em um relacionamento bastante sério, cuja a consequência foi a sua primeira gravidez. Mas aí veio o baque mais forte de sua vida. A Sarah acabou sofrendo um aborto espontâneo e todas as suas esperanças desmoronaram. O aborto aconteceu quando Sarah estava há um pouco mais de quatro meses de gravidez. Na época, ela também estava passando por um período de reabilitação devido ao vício em substâncias ilegais. Então veio tudo de uma só vez. A moça foi guerreira e depois de um período muito tumultuado, a Sarah atualmente parece estar prosperando em sua vida. Ela ainda não terminou sua jornada de perda de peso e continua ali no seu progresso. A batalha de Sarah contra o vício em comida e o abuso de substâncias permitiu que ela ficasse mais forte. Em novembro de 2020, por meio de uma postagem no Instagram, a Sarah anunciou que estava sóbria há mais de 12 meses, acrescentando mais um feito ali na sua lista de conquistas. No final do mesmo ano, ela teve então o seu segundo filho, para sua felicidade, e a do seu marido. A Nili é bastante ativa em seu Instagram, postando fotos de sua família, além de um grande número de postagens com citações motivacionais, abordando principalmente quem, como ela, luta contra qualquer abuso ou vício. Esperamos que a Sarah possa continuar com a sua jornada de sucesso, e levar essa vida saudável e motivação para seus seguidores. Quando vimos a história de Max Swin pela última vez, ele estava a caminho de se tornar um dos participantes mais memoráveis de todo o programa. Seu episódio mostrou um então jovem aí, de 27 anos, com 311 quilos, e lutando fortemente contra a ansiedade e o agorafobia, que é quando a pessoa tem sintomas, é como medo e ansiedade, em níveis extremamente elevados. Então eu como, porque a comida sempre me faz feliz. Ela me ajuda a esquecer toda a revolta, o medo e a dor da minha vida. É como se ela me levasse para um lugar melhor por pouco tempo e onde tudo está bem. Tudo isso veio de sua infância complicada. O Justin tinha problemas com a sua mãe, devido a ela ser instável, e acabou usando a comida para poder lidar com essa situação. O problema foi que, como na maioria dos casos, a dependência se transformou em um vício à medida que envelhecia. Quando o Justin tomou a iniciativa e se encontrou com o Dr. Now, ele rapidamente começou a mudar o seu estilo de vida. Um ano depois que ele ajustou a sua dieta e passou por uma cirurgia de redução de estômago, o Justin já havia perdido 151 quilos. Depois do sucesso do programa, ele não parou por aí. Em 2019, ele começou a fazer aulas de voo para obter sua licença de piloto, acreditando que o céu era o limite. Justin deu passos ainda maiores desde então. O McSwain apareceu em Onde Eles Estão Agora, que é o spin-off do programa, e foi mostrado que ele não só perdeu mais de 200 quilos, mas também se juntou ao colega e paciente, Christine Phillips, para poder falar publicamente sobre a sua incrível jornada de perda de peso. Faz dois meses que fiz a cirurgia de remoção de pele e eu estou me sentindo bem. Foi uma cirurgia com uma recuperação difícil e eu ainda estou um pouco dolorido, mas as suturas estão cicatrizando bem. É incrível não ter mais toda aquela sobra de pele e ter um corpo pequenininho agora. Durante seu discurso, ele acreditou a terapia por ajudá-lo a perceber que era alguém que merecia uma chance na vida. E ele vem aproveitando cada momento de sua nova vida. O Justin é bem ativo no Instagram, que contém ali mais de 35 mil seguidores e mostra uma evolução chocante. Hoje ele faz caminhadas de mais de 5 quilômetros, tem um amor gigantesco pelo seu cachorro e está feliz da vida, inspirando muitas pessoas. Estou fazendo aulas e chegando mais perto de me tornar um piloto. Eu estou ansioso por isso, porque quando acontecer, não vai ter nenhum lugar para onde eu não possa ir. A Shane Murray Hawkins, ela tinha 27 anos e morava em Indiana, quando apareceu pela primeira vez no programa. Pesando um pouco mais ali de 320 quilos, ela acabou se destacando por se tratar de uma das participantes mais pesadas que o show já tinha visto. Em Quilos Mortais, foi mostrado que a Shane, ela lutava com problemas de peso desde muito nova, inclusive tendo sofrido abuso de um de seus primos. Além desse problema de abuso que ela sofreu, ela ainda sofria com uma infecção bacteriana que afetava suas pernas e restringia seus movimentos. Tudo isso, somado ao fato de Murray não querer diminuir com a comida, fez com que eventualmente ela se sentisse um fardo para a família e procurasse então a ajuda de Dr. Now. Durante o programa, seu relacionamento com o doutor não foi nada fácil. Você deveria ter perdido 14 quilos em um mês. E em vez disso, agora está pesando 315, ou seja, engordou 13 quilos. Com todos os problemas de saúde que você tem, é possível que você não chegue aos 30 anos. Enquanto ele tentava ajudá-la a perder peso, ela, na verdade, ganhava mais. Não gostava de ouvir seus conselhos. Por que procurou o programa, então, na verdade? No final das contas, entre os ganhos e perdas, depois de um conturbado relacionamento, a Shane acabou rompendo os laços com o Dr. Now, bloqueando suas ligações e terminando, assim, a sua participação na atração. A Shane perdeu novamente a consulta, mas desta vez ela não está sequer atendendo o telefone nem respondendo as mensagens. É um resultado triste e decepcionante. Depois da sua participação no programa, em 2018, a Murray iniciou uma página no GoFundMe para poder obter uma ajuda financeira. É uma página, tipo, apoia-se, né? Uma, pelo que eu entendi, mais ou menos isso aí, né? A galera ajuda ali com dinheiro ali para alguma meta. Então, ela usou isso para poder obter uma ajuda financeira, para poder perder peso, controlar seus outros problemas de saúde. Ela postou uma foto na sua página em dezembro de 2018, mostrando uma suposta perda de peso de 117 quilos e também compartilhou que havia ido ao médico devido a um potencial coágulo de sangue ali na sua perna. Felizmente, acabou por ser apenas uma deficiência de potássio. Até em 2020, ela estava ativa em suas contas pessoais no Instagram, no Facebook, tudo documentando ali a sua suposta perda de peso, enquanto ela postava outras fotos e vídeos. Desde então, ela acabou sumindo. De acordo com um tópico que existe lá no Reddit, há especulações de que a Shane estava grávida em 2020, mas não teve nada que confirmasse, então, essa informação. No geral, parece que ela está bem, está controlando seu peso sozinha, mas a gente não pode dizer isso com certeza. Enfim, nós esperamos que a moça tenha tomado jeito. O Reddit apareceu na sexta temporada e foi, infelizmente, o primeiro membro do elenco a falecer durante as filmagens do programa. O nativo de Nova Jersey procurou a ajuda do Dr. Now quando estava com aproximadamente 380 quilos. Cara, vocês têm noção disso aí, velho? Bizarro, né, mano? Mano, qual que é o cara que mais pesou? Bora abrir a minha aqui, que ele chegou no extremo. Quantos quilos que ele bateu, sei lá, de recorde? Porque 380 quilos é uma coisa inimaginável, velho. Um negócio bizarro. Será que alguém já chegou em meia tonelada, velho? Já pensou? Que doideira, mano. Como que esse cara, ele consegue viver, mano? Na verdade, eu acho que ele não consegue andar, né? Não deve conseguir andar, deve ficar só na cama, só. Porque não tem como um cara descer andar, velho. É muito peso, o osso não aguenta, velho. O músculo não aguenta ali caminhar. É uma coisa de louco. Eu tô preso nesse corpo que eu chamo de prisão. Eu tô preso em mim mesmo. E as coisas que a Catherine tem que suportar todos os dias, tudo pra cuidar de mim, eu vejo que ela tá ficando cansada. Bom, ele então, né, muito pesado também, 380 quilos, ele conseguiu perder incríveis 155 quilos, né, com a ajuda do famoso cirurgião bariátrico. Só que nesse processo todo, ele acabou desenvolvendo um vício em analgésicos. E quais remédios está tomando? Tomo hidromorfona pra dor, tomo frosemida pro inchaço, também tomo zopidem, melatonina. O que eu tomo mais mesmo, amor? Levo tiroxina, floxetina, lactobacillus, aspirina infantil e melatonina. Ele se recusou a sair da cama e se exercitar, quando o Dr. Nau tentou tirá-lo da medicação analgésica. Isso, infelizmente, ajudou com que ele tivesse um ataque cardíaco em 15 de novembro de 2017. Acabou levando, então, a sua morte ali com 41 anos de idade. É muito novo. A noiva de Butchell, a Catherine Lemansky, ela descreveu o seu futuro marido, né, como o seu melhor amigo. E prometeu amá-lo para sempre. Bom, ele havia se juntado ao programa pra poder perder peso antes de se casar. Enfim, lamentável a perda desse rapaz, né? Obrigada, Dr. Nau. Agradeço por tudo que fez por nós. Ok. Pelo menos dê uma esperança pra ele. Muito obrigada. Mas, e aí? Qual desses pacientes te marcou mais? Você assistiu? Acompanhou? Acompanha aqui os mortais? Comenta aqui. Qual desses casos você achou o mais chocante, né? Cara, são pessoas ali que chegam a pesos bizarros, né? Bizzarros. Bizzarros. Que, cara, não tem nada de saudável nisso aí, tá? Não tô falando nenhuma bobeira aqui. Tem gente hoje que quer pregar. Pregar que a pessoa, a obesidade é uma coisa saudável e tal. E não é. Não é. É uma doença, entendeu? Inclusive é classificado como doença. Então, não cai nessa aí, não. A gente tem que gostar da gente como a gente é. Isso daí eu concordo, tá? A gente tem que se aceitar. Mas a gente não tem que achar que é saudável, não. E a gente tem que procurar sempre melhorar aí a nossa condição física, né? Enfim, saúde. Saúde é o que importa, né, galera? Então, é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me segue aqui no Instagram, arroba o Marcelo Mises pra me deixar a sua ideia de vídeo. Bom, comenta aqui, né, se vocês querem que a gente faz uma parte 4. Deem ideias aqui de outros pacientes que marcaram o programa. E quem sabe a gente faz uma parte 4, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho